Eu tive alguns bons jogos no Mineirão, mas sem dúvida os quartos de final da Copa do Brasil, Atlético e Corinthians, foi um dia marcante não só hoje, mas para o resto da minha vida. É uma situação quase que irreversível, né? Depois de ter perdido em São Paulo e ter tomado um gol em casa, e aí ter feito o primeiro gol, depois ter dado o passo, ter feito o segundo, e no finalzinho ali ter tido mais algum gol. Então, junto com a vibração do torcedor, acho que uma série de coisas, de razões, de motivos que fazem aquele jogo ser inesquecível para mim no Mineirão. Obrigado.